Vocês estão no canal Merry Gameplay, eu sou o Mered Milson E o que a gente vai fazer aqui agora é dar uma treinada no Gears of War 4 Porque eu tô bem enferrujado, né? E falta poucos dias pro lançamento do Gears of War 5 Então nada melhor que dar uma treinadinha no Gears of War 4, né? Pra se preparar Porque Gears of War 5 meu já tá na lista de jogos pra baixar Pra se equilibrar o download, né? A gente vai baixar Se eu não me engano, eu acho que é dia 11, cara Eu não sei que dia que é Se é dia 28, dia 11 o jogo sai Eu sei que tá perto Tá pertinho disso aí Vamos dar uma treinada? Um salve aí pra galera do YouTube E um salve especial aqui pra galera do Twitch TV Quem quiser falar alguma coisa aí Fica à vontade pra falar aí no chat, tá? Olha o que tá vindo aí, ó Dá só uma olhada Gears of War 5 Pra chegar, hein? Bom, vamos lá Bom, Gears of War 4, galera Foi um jogo que eu peguei praticamente no lançamento Foi um pouco tempo depois que lançou o jogo Peguei uma promoção que a Microsoft fez Assim, do nada Ela meteu um final de semana Meteu o jogo por... Acho que foi 99 ou 129, tá? O jogo saiu, se eu não me engano, por 199 reais, né? Aí no final de semana, do nada Não sei se foi 99 ou 119 ou 129 Eu sei que foi menos de 130 reais Aí eu sei Aí eu falei Agora eu compro Aí eu fui e comprei Pouco tempo depois que o jogo saiu, tá? Sabe aquelas promoção louca da Microsoft? Às vezes ela tem, cara Essas promoção louca, viu? E aí eu falei O que eu vou pegar Ah, detalhe Tô jogando, galera No Xbox, Sony X, tá? A4K HDR, tá bom? 4K nativo, HDR Peraí, que modo eu coloquei? Não, pô Oxi Eu nunca joguei esse jogo no Insano, cara Insano é foda, mano Pode jogar sozinho Vambora Vamos ver a cena de abertura aí Quero que vocês acompanhem aí Que vocês falem pra mim aí também O que é que vocês acham Eu não sei se eu tenho essa série No meu canal lá no YouTube, entendeu? Eu acho que eu não tenho essa série lá Então Se vocês gostarem aí Eu tô fazendo a transmissão Pelo PC Então o gráfico vai ser bem bonito, viu? E estamos de volta Finalmente hoje em Nova Evira A primeira ministra Jim Comemorou o 25º aniversário Do final da Guerra Locusti Hoje somos honrados pela presença De duas gerações De homens e mulheres Que enfrentaram todos os perichos Que lutaram nas batalhas Que nos tornaram o que somos hoje Incluindo o conflito mais crucial Das guerras Não lembro desse general É aquele general que não gostava do Barcos Olha ele aí, ó Santiago Vou bombar você do discurso inspirador, soldado Sabe o que fazer Sim, senhor Certo, vamos lá Aqui galera A gente vai recuperar o martelo da Aurora Quer dizer A gente vai tomar o martelo da Aurora Essa guerra foi antes Se chama Guerra dos Pêndulos Foi dois anos antes Da guerra contra os loucos Se o comando quer um martelo Daremos um martelo ao comando Certo Andando Ah, e um detalhe importante Tem Vamos, Gears Alguns jogadores aqui, galera Eles Tem a A dublagem de alguns youtubers Uns youtubers famosos Como Zangado Ai, corre Cuidado, Indies Lá em cima, Matheus O que aconteceu? É um tiro Próximo Tudo É isso aí, soldado Pressionem, a torre está ali Estou Vamos! O Major está esperando! Mais entes! Eles estão enterrados, espalhem-se, vamos flanqueá-los Tô jogando mal difícil, tá galera, então Peguei Peguei um Um ainda menos no mundo Vamos, a torre está logo adiante Eu podia ser em melhor hora Eu prefiro essa arma aqui Tá bom A gente está lá, mano Explosivo pronto Limpador, nosso fósforo está aceso Entendi Vamos acender nossa fogueira em 3, 2, 1 É bom Agora a base está cega, surda e muda Além disso, também vou enviar nossos codilobes no curso, Santiago Vejo você no laboratório Sim senhor O laboratório fica depois do portão de segurança, vamos Que ignorância Bom galera, só para ficar claro, para vocês não esquecerem Esse jogo, ele está rodando no Xbox One X A 4K nativo com HDR, tá? A 30 fps O Gears of War 5 vai ser 4K nativo com HDR também, só que com a 60 fps A gente já está começando a usar um pouco mais do poder do monstro, hein? Microsoft está começando a usar o poder verdadeiro do Xbox One X, hein? Vai ser o primeiro jogo assim Não, acho que já tem jogo assim O Forza, né? O Forza já é 4K 60 HDR, né? Já tem alguns jogos que é 4K 60 HDR, galera Se eu não me engano até o Wolfenstein também é Acho que é New Colossus, tem outros jogos Mas exclusivo da Microsoft, que eu sabia que tem o Forza Deve ter outros, tá? Mas exclusivo de peso, de peso mesmo é o Forza e o Gears of War, né? E eu quero ver o jogo a 4K 60, galera O Gears of War a 4K 60 na campanha, vai ser louco, hein? Então, quem quiser acompanhar, né? Nem os de metralhadora, vamos nos dividir Vocês dois, fiquem com a esquerda! É, eu não posso ir por aqui, porque eu me lembro Eu tenho que me esquivar, né? Ai, ai! Fomos avisados, proteja-se! Ei, o Major tá voltando com a gente! Eu não posso desfilar! Fica comigo, não vou subir Opa, alguém morreu aqui, ó Vamos! Não deixe eles se cercarem, hein, frente! Joga uma granada dentro! Vai escondir! Já era! Boa! Agora entra por aquela porta E não repara na bagunça. Mas eu tenho pior que eu não jogo, galera, então... Eita, jogaram aqui também. Eu tenho pior que eu não jogo, então eu estou meio destreinado, tá? Choco nós. A operação foi oficialmente retomada. Vamos! Sabe o que temos que fazer? Eliminamos os guardas, entramos no laboratório, pegamos os planos e caímos fora. E o que esse martelo da Aurora faz? Ele vem se agarra. E se fizermos nossa parte, todos os sistemas serão destruídos e os cientistas índios receberão uma oferta irrecusável. Certo! Entramos! Vamos! O laboratório está ali, acabe com eles! Gradada de fragmentação! Acabe com eles! Meu troço! Mande-os embora! Mande-os embora! Mande-os embora! Vamos encontrar com o Major! Vamos! Eita vacilou, tomou na cabeça, né mano? Pode dar umas vaciladas dessas, né? Mande-os! Ok! Posso saber que você não está morto, soldado! Digo mesmo, Major! Vamos matar aqueles Índios, para que a gente siga com a força a operação! Sim, senhor! Índios! Estão vindo do laboratório! Deixa comigo Podemos ir Me levanta Fico ferida Me ajuda Estou com você Boa, continue assim Fica no chão Fica no chão Peguei ele Ele está arregado Peguei um O laboratório está limpo Conseguimos Ignorância Está bem ignorante demais Com o amigo dele Vou pegar isso aqui Vou pegar isso aqui O laboratório não vai se abrir sozinho Oh, Jacky Precisa derrubar essa porta Gears, atenção Se não voltarmos em 10 minutos Abortem a missão E caiam fora daqui Ok, Santiago Hora de conhecer nossos novos amigos Estou com você, Major E os caras são bravos, hein? Índios, na esquerda Segurei ele Eles estão vindo para a direita Mantenham posições Lançando granadas para gritação Peguei ele Eu toco Lançando granadas para gritação Indys, na esquerda Apagado em nosso laboratório Gears, estamos com os diagramas no marcelo Vamos para a superfície A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE INTERA É ZONA VERMELHA A CIDADE NO BRASIL 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 Deixa com nós. Vamos aqui. Vamos, o coronel Hoffman precisa de ajuda. Eu vou ajudar ele, calma. Puta merda, olha o tamanho desse bicho. Com certeza não é um bicho que está do nosso lado, não. Não consigo perigo. Armas não funcionam naquela coisa. Precisamos de algo maior. Cabo, o martelo da Aurora está naquela fã. Ok. Soldado, busque o martelo. Eu fico com isso. O martelo está protegido. Está com medo. O que é que é aquele martelo? Não. Entendido. É meu agora. Estamos com o martelo. Martelo desalinhado. Queime-se, meia do filho da puta. Está com medo. Está recuando. Bom trabalho, soldado. Mais esses moços de merda. Acabe com eles. Merda, eles são resistentes. Ah, merda. Ele voltou. Então queima ele de novo. Está aqui de novo, desgraçado. Olha. Essa é resistente, cara. Essa não quer. Alguém sabe o que são aquelas coisas? Qual é seu nome, capo? Kim, senhor. A tenente Swald e eu precisamos de uma escolha. Meus parabéns. É você. Ah, coronel. Precisamos entrar. Agora. Já tem o código da porta, coronel. É bom que tenha mesmo, rapaz. Ele é cabo aqui, né, cara? Sargento Kim aqui é cabo. Protejam essa escadaria com o martelo. Volto assim que puder. É, não vai ser muito fácil não, viu? Ah, cara, isso é ruim. Certo, ouviram o cabo. Não deixem ele sentar. Está vindo na direção, use o martelo. Ah, merda, cuidado. Possam com que recuem. Vamos precisar de reforços, porra. Não vai rolar, continue lutando. Não faz nada nos feixes, mano. Não deixem que... Puta merda. Pegou bem na... Os meus pocos. Entendido. Ok. Isso já era. Vai deixar pra ver. Ok. O que é que é que é? O líder é pra fazer? O líder é pra fazer. O líder é�renda. Não foiatherگ consumers. Não foiá. é o que é o que é o que é o que é o marcelo da aurora foi desativado da merda o flascos ao anoitecer centenas de milhares estavam mortos o dia da emergência mereceu esse nome e como muitos de vocês eu era só uma criança na época foram tempos sombrios e terríveis e não havia nada que garantisse a nossa vitória a nossa o que tá vindo aí na sal ferro tá 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 aí eu lembro desse local o guiz eu sei que são médicos mas precisamos de todos na muralha agora ajude aquele soldado a se recuperar essa voz aqui é a voz do jogado é esse tá vendo lá e eu tenho uma ordem porra naquela muralha e abra caminho com a motosserra e suba naquela muralha e a gente para a muralha e conseguir matei os dois para o lixeiro os 14 pontos sobre a munição atire para matar e começa a ver a merda eles estão por toda parte o entendimento vamos lá nao deixe ele subir em e aí ele não para onde aqui o caralho para caramba meu o 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 Vai lá e limpa o lugar. Arthur! Vamos, Gears! Derrubem eles! Não pode, cara. Não pode. E aí, Arthur? Barbie! Preciso de ajuda aqui! Vá para o outro lado e ajude o Vitor! Pera aí, vamos aí, vamos aí. Vou me aproximar aqui. Saiam da nossa muralha, seus putos escamosos! A gente cuida desse lado! Vá até a outra ponta! Já foi, matamos dois, matamos dois. Peguei! Eu tinha matado um, né? Granada de fragmentação! Peguei ele! Não era! Preciso de ajuda aqui! Obrigado! Ok! Alguém sobe naquela torreta e manda a chuva lá pra baixo! Tá comendo! Porra! Ai, ai, ai! Volte pra aquela torreta! Agora! Ai, cara! Já vou, né? Bruma! Ai, meu Deus! Bruma! Que reconceitem os disparos! Vem aqui, seu horroroso filho da puta! Mostra o que sabe! Opa! Bruma! Arthur! Vick! Não temos mais como segurá-los! Continue atirando! Não, não! Ai! Ah, tá! O final do Guisa Pa 3! O Antevírus Dito de matar os bichos de dentro para fora. Um corajoso grupo de soldados liderado por Marcos Fênix finalmente conseguiu acabar com a ameaça dos locustos. Ele conseguiu. Gostaria muito que o sargento Fênix estivesse hoje aqui conosco. Fênix não concorda. Essa mulher está... O que ela está fazendo? Ela está sendo tipo um... Um governo comunista, entendeu? Que quer controlar a população. Construindo uma nova prosperidade. Um mundo que a nova CGO assegurou não conhece guerra. Nem sofrimento. É um mundo de segurança. De família. Um mundo finalmente rei. Caraca, vai se ar, cara. Porra. Se essa campanha do quarto é assim, né, mano. A do 5 então, eu vi... Galera, eu vi o trailer de gameplay, cara. Que loucura, meu irmão. Que desafocinho vai ser foda, mano. Ei! Você vem? Me dá só um segundo. Por uma borboleta? É? Olha... Sabe como esse carinha começa? Tentando sobreviver. Verdade. Mas se sobreviver... E a maioria morre... Ele acha um jeito de mudar. A pequena larva se torna uma crisálida. E lá dentro, ela se destrói e se reconstrói. Mudando sua cor, sua forma. Ela ganha asas, garras, rasga seu casulo pra sair e então... Se transforma em algo novo e lindo. Não devia ter vindo. Nem gasta saliva, JD. Essa aí... É filha da mãe dela. Ela é mesmo. Sim, eu sou. A invasão. Costumávamos proteger acampamentos da CGO. Agora vamos invadir. Não há Chironi? Tecnicamente, não. Haha. Invadir era só para forasteiros. Mas aí vocês dois apareceram. Agora. Tédio! Melhor entediado que morto, meu velho. Tem diferença? Ah, sem alarmes. Muito obrigada. É, não vamos ficar entediados. Mortos, por outro lado... Esse não é o alarme de segurança. Puta, tempestade. Tempestade de vento. Vamos para dentro do acampamento. Fala, carroça! Todos vocês vão! Estamos com a supported t下一ão dos voos. Lancelelo, forte cuidado! mundos ferramentas! Spray! Microsoft Studios... Dohingya Parece que é preciso para חotenheit,enger, xbox studios né e coalition a barreira está fechando vamos vamos Oscar rápido temos que chegar naquela barreira Microsoft devia ter comprado a Epic Games né galera Fortnite fosse da Microsoft e ela está nadando no dinheiro nossa que gráfico bonito galera eu fico espantado com a tempestade a ferro da Projetos o que é isso doido o que é esse cara a parede de vento está fechada o que vamos fazer temos que ir até o guindarte fui estando aqui soltam não soltam não eu vou tirar logo aqueles canos da lei é uma surpresa né ai 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 o que é isso ficaremos seguros aqui que tempestade é essa aqui na onde eu moro para arrebentar a casa do monte de gente aí telhado laje janela ea tudo voar e aí o que eu perdi todos bem aqui ainda tá de chapéu e feioso você espera aqui abrindo o botão de novo que portão é o tamanho do portão as muralhas da cgo estão dando saudades de casa qual esse papo de desertor de novo sabe que não precisamos de você a reina deu essa missão para mim não para você desculpe espertalhão aonde ela vai eu vou eu não preciso de babá tio então me chame de acompanhante que tal eu chamar você de ressar você é muito abusado caroto não acho tio tá na cara que você bebeu na verdade ainda tô meio bêbado só que bom cara é mais verão acampamentos da cgo são feitos de dentro para fora o que significa que o forjador deve estar no centro da cidade é só pegar e sair podem contar com vários tibis de guarda por lá faz seis meses que eles não são invadidos por forasteiros teremos o elemento surpresa não pode surpreender o robô espertalhão já controlamos tibis do passado esqueceu ah é que nem no acampamento 2 isso é o que eu quero saber galera o que aconteceu nesse acampamento tem problemas maiores que a teimosia criança eu quero saber o que aconteceu no acampamento 2 a gente vai saber no guias of war 5 ok lá estão os alojamentos da construção temos que descobrir um jeito de chegar lá bem nossa única rota é pra baixo vamos na verdade galera quem jogou a demo do guias of war 5 sabe que a gente faz um modo treino no acampamento 2 viu é tipo um local assim ó só que adaptado para treino né então e eu e é ele aqui ó que tá aprendendo a ser um guias aquele ali ó o como é que o nome dele mesmo é o del você tá treinando com o del del tá começando a aprender aqui eles já são já saíram da cgo né duas semanas atrás não havia nada aqui e agora estão construindo o anel externo bom agora não estão mais preocupados com ataques isso deve agilizar as coisas próximo de um colega de esquadrão mas é o quê o que que era apertar o x pra quê não faz nada eu tenho que apertar esse botão aqui não é nada a gente vai ser visto tchau ele fica aguenta gente sabe que quanto mais perto do centro mais tipos estarão na nossa coma e é exatamente por isso que o del e eu devemos fazer isso sozinhos se formos pegos poderemos conversar com o jim eu servi por 15 anos na cgo recebi várias condecorações talvez fosse bom eu discutir com a jim sobre essa tal guerra que ela quer iniciar ou fazemos diferente evitamos ser capturados a máquina trabalhando a escada o negócio é subir ae e ae ae o robo Vamos! Ah, merda. Shepherds, vamos soltá-los para fora do perímetro. Eu cuido disso. Cidadãos, vocês não têm autorização... Puta merda. Não sou um cidadão. É sério? Ok. Ser cidadão implica em obedecer uma autoridade centralizadora de poder. Me identifico com o sistema narco coletivo. Cidadão, seu ato de moralismo foi registrado. Tá bem? Então o jeito é fazer o morro com ele. Cidadãos, tem que ir ao surgir aos brigados. Eu acho que não. Porra, menti bala nos caras, mas também também. Iniciar detenção. Mais um chefe foi destruído! Iniciar detenção. Contato justiça. Você tá, você tá fora! Agora ele sabe que estamos aqui, espertalhão. E agora? Agora, mudança de plano. Vamos abrir caminho até o forjador. Faz parte, né? Vou usar essa arminha aqui, que essa arminha aqui é classe A, cara. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu acho que tem que puxar com X e matar com Y, né? Vem cá! Isso! Que tal essa sensação? Eu não escrevi nossos identificados. Tudo certo! Eu tô ferrendo! Vem cá, ligando lá na mesa. Vamos lá! Os criminosos avistados! Tudo limpo! Os criminosos avistados! Tudo bem! Olha o robôzão aí, trampando. Vocês são senhores dano em dense. Os criminosos avistados! Os criminosos avistaram como são! Que tal essa sensação? Deve usar ele. Porra! Espeita! É porra! Espeita! Espeita! É porra! Espeita! 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 Porra! Então, fujões, como é enfrentar esses robôs? Sentem falta dos médios amidos? Tio, não enche o tacho. Cuidado, mais inimigos chegando. Seu que é o seu grupo, não tem nada. Feito. 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 Recoada aqui, né? Os mestres. Que demais! Vamos ter mais granada aqui pra pegar. Tá legal. Matamos todos. Alguém consegue ver uma saída? Estou vendo um portão de segurança. Um portão de segurança trancado. Esperem um momento. Me deixem pensar um pouco. Ah, não fui eu. Tem certeza de que vocês dois não são espiões da CGO? Tio Zé, acha que a CGO inventou arquivestades de vento? E você acha que não? Vendo mesmo, se vocês forem espiões, pelo menos já sabe se defender. E qual é o lance de vocês, forasteiros? A maioria do pessoal da Reyna nem conseguia atirar em linha reta. Ah, você não vai querer que o tio te ensine. Me ensinou a lutar. E tem sorte de eu ainda falar com ele. Ei, sempre te dei todo o meu apoio. É seu ponto de vista. Meio deturpado, mas é um ponto de vista. Fique atento, os mais tibis a caminho. Caramba, que choque, gente. Os mais tibis a caminho. Caramba, que choque. Caramba, que choque. Puta. Eu vou muito perto dessa vez, hein? Caramba. Caramba, que choque. Caramba, que choque. O que é que é isso? Nenhuma granada? Nossa, eu escutei o barulho de um tiro aqui Cadê ele? O que? Estou batendo com força, não é não. Últimos agressores encontrados. Ai, tu chefe está destruindo! Tem uma granada por aqui galera. Não tem. O que você pode fazer? Estou chegando. Ai merda! Tem uma granada por aqui. Tô com medo. Ele deve servir. Estamos autorizados a usar força. Outro tipo indestruído! Ha ha! Mais tibis! Podem vir! Granada de choque! Tem uma granada por aqui. Então, vamos lá. Morar! 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 Regalha iniciada Ativar o voto de repressão Ativar o voto de repressão Atividade hostil não será atoreada Para, vai do time Olhem, os alojamentos da construção Ficam logo atrás daquela muralha A não ser que ela desapareça magicamente Não, precisamos achar outro Eu não entendo Todos os ataques foram interrompidos Por ordem da minha mãe Isso é que é segurança Você não está se divertindo? Legal, vamos dar uma olhada e ver se tem uma maneira de entrar Pelo anexo da maternidade É mesmo necessário O que? O que foi? Todas essas coisas de bebê Você tem algum problema com bebês? Não, só não gosto quando fazem parecer que sou obrigada a ter um O bom é que minha mãe me criou longe de tudo isso Tá, mas a gente precisa realmente repopular o planeta Ah é? Onde eu assino? Eca Eca A live por aqui Que eu vou parar para jantar Mas a partida Na próxima live Eu continuo aqui Se vocês quiserem aí Deixa nos comentários aí O que vocês estão achando do game O game é foda, cara O game é classeável Um gráfico monstro, cara 4K HDR Nossa, lindo demais Então a gente se vê na próxima live Tá galera Muito obrigado aí A galera que vai assistir o vídeo aí depois A galera que colou aí na live Ó, esse jogo realmente Ele me impressiona A questão gráfica Só que ele não está usando tudo Que o Xbox One X tem, né O Gears of War 5 Vai usar bastante Do poder do Xbox One X, tá Lembrando galera Para quem não sabe muito Não interpreta muito bem Qual o tamanho do poder do Xbox One X Foi feito um teste Ele roda os jogos Numa qualidade melhor Do que uma GTX 1070, tá Então é muito semelhante ao 1080 1080 Ti Por aí assim A qualidade dos jogos Ele roda, tá Então A gente vai ver aí Gears of War 5 A 4K HDR 60 FPS Num console, né Cara Isso aí, pô Sensacional, né E nessa geração atual, né Não precisa esperar A próxima geração, né Eu mesmo já estou jogando Em 4K Em console Nessa geração Então É isso aí galera Um abraço a todos Espero que vocês tenham gostado E a gente se vê Na próxima live Valeu galera Fui E aí Tchau, tchau.